Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, segundo ou dia 2 de agosto, estamos aqui mais uma semana juntos. Muito obrigada a todos vocês que sempre nos acompanham, a todos vocês que são novos, estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Paula de São Paulo, capital. Hoje está um dia bem frio por aqui. Como está aí na sua região? Hoje, pessoal, olha só essa surpresa que eu trago para vocês. O vídeo de hoje já está fantástico, sensacional, porque a semana está começando. O Congresso retoma os trabalhos depois de o recesso de férias. Estão retomando os trabalhos essa semana e nós já temos muitas novidades para compartilhar com vocês. Aposentados, pensionistas do NSS. Além dos aposentados e pensionistas, também convido para ficar aqui com a gente nesse vídeo de hoje, o pessoal do auxílio doença, pessoal do acidente de trabalho, auxílio por invalidez, você que recebe BPC LOAS, que você que recebe algum auxílio reclusão, independente de qual seja o seu benefício previdenciário, fique comigo nesse vídeo por dentro das notícias, porque eu tenho notícias fresquinhas que acabaram de sair do forno para atualizar vocês. Tem muita informação boa. Trago uma surpresa que saiu para os aposentados e pensionistas. Além dessa surpresa, vão trazer um comunicado oficial do governo referente ao auxílio emergencial para aposentados do Brasil inteiro. Auxílio emergencial para todos os aposentados do Brasil inteiro. Tem uma notícia aqui extremamente importante que o governo também divulgou, tá? Além desse comunicado, pessoal, trago mais três notícias aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, incluindo sobre o aumento do benefício de vocês. Então, não perca esse vídeo por nada. Fique comigo até o final do vídeo para você ficar por dentro aí de todas as notícias muito bem atualizado nessa manhã de segunda-feira. Aí a semana, agora sim, vem agosto. Que seja um agosto abençoado, produtivo, cheio de saúde, alegria e realizações a todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada de ter vocês aqui comigo todas as manhãs. Eu estou aqui de domingo a domingo, às sete e meia da manhã, todo dia. Tem o Boletim NSS, que é um vídeo com resumo das principais notícias do mundo previdenciário a todos vocês, amigos aposentados e pensionistas. Inclusive, comenta aqui, pessoal, de qual cidade vocês estão falando. É a sua primeira vez aqui no canal? Você já chegou a assistir algum vídeo nosso? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí, já chega chegando. Chega dando joinha no vídeo, que tem pessoas que esquecem de deixar o like. O like é importante para dizer que você está ativo, que está me ouvindo bem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Estão vendo bem aqui as imagens? Tudo certinho aí com o vídeo? O som e a imagem, ok? Vão comentando aqui para a gente prosseguir com as notícias, porque eu tenho ótimas notícias para compartilhar. Essa semana é decisiva e, além de ser decisiva, já começa a segunda-feira muito bem, né, pessoal? Porque a gente já tem boas notícias aqui para compartilhar com vocês. Todo aposentado e pensionista deveria assistir esse vídeo, porque as informações de hoje, pessoal, podem mudar o destino dos seus benefícios. Então, é importante você ficar ligado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Já se inscreva no canal para você não se esquecer. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou e estará inscrito e toda vez que eu postar vídeo novo no canal, você será notificado pelo próprio YouTube. Esse canal aqui é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Aqui a gente só fala de NSS, pessoal. É um canal exclusivo dos idosos, das pessoas com deficiência, dos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social, tá? Além de informação, notícia, explicação, orientação sobre os benefícios previdenciários, nós aqui desse canal, a Loia NSS, também somos a sua rede de apoio. Somos a rede de apoio dos idosos e das pessoas com deficiência e também dos aposentados, pensionistas, demais beneficiários, porque aqui, pessoal, a gente apoia a sua luta. A sua luta é a nossa luta. Nós estamos aqui para dar força à sua voz. Aqui o aposentado tem voz nesse canal. Então já vai comentando aqui o que você gostaria de dizer para o governo, porque eu sempre estou em contato com os políticos, pelas redes sociais, sempre estou conversando com eles e mostrando a sua opinião que você deixa aqui nos comentários. Então você comentar ajuda muito essa luta, essa força, para que juntos possamos alcançar um Brasil melhor aos idosos e às pessoas com deficiência, aos nossos aposentados, que tanto contribuíram e ainda contribuem com a economia do Brasil, né? Já pensou se não fossem os aposentados e pensionistas, o Brasil nunca chegaria a alavancar e a economia está no nível que ele está, né? Cada ano a gente vai melhorando um pouco mais, só não melhora mais rápido por culpa do próprio governo, que só pensa em colocar no bolso dele, ao invés de investir, de fato, no futuro do país. Mas, enfim, né? Bora lá, pessoal, para as notícias que estão quentes. Também conheço o meu novo canal Pensamento Minimalista. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Lá eu dou dicas de como você pode ganhar dinheiro sem sair de casa. Se você quer aprender a ganhar renda extra com a internet, sem precisar investir nada, me acompanhe lá nesse novo canal. E lá eu também dou dicas, você ganhando dinheiro, como você gastar esse dinheiro de forma consciente, né? Com a Filosofia Minimalista, ela traz isso. Ela ajuda você a realizar os seus maiores sonhos, gastando pouco, gastando o seu dinheiro com o que, de fato, vai te fazer feliz. Então, se você quer aprender sobre isso, vai e lá assiste os vídeos, se inscreva, tá bom? E se você ainda não se inscreveu nesse daqui, se inscreva aqui também. O Aloe NSS é o canal exclusivo do Aposentado e Pensionista. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo e, no final desse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque esse canal, ele traz conteúdo de utilidade pública. Já ajudamos milhares de aposentados e pensionistas do Brasil e eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar alguém, né? Muitos aqui que estão nos assistindo hoje vão sair felizes desse vídeo, porque essa é a intenção, trazer aí alegria pra vocês, informação, conhecimento, tá bom? E a charada do dia de hoje, o que é, o que é, qual é o alimento de três letras que, quando você quebra, vira o nome de duas mulheres. Olha essa charada enviada pro Elton Junges. Elton Junges, ele é inscrito aqui no canal. Elton, tudo bem com você, meu amigo? Muito obrigada pelo carinho, pelo envio da sua charada. Um abraço pro Elton. Elton, deixa aqui nos comentários qual que é a cidade e o estado que você tá pra eu mandar um beijo pra vocês, tá bom? Obrigada pelo envio. O Elton trouxe essa charada pra alegrar aí o dia de vocês, então eu quero ver se você vai acertar. Deixa aqui a sua resposta, o que é o que é, qual é o alimento de três letras que, quando você quebra, vira o nome de duas mulheres. Você sabe o que é? Deixa a sua resposta e já já eu trago a resposta que o Elton Junges trouxe pra gente. Mas agora eu quero falar do aumento nas aposentadorias. Pessoal, olha só, Câmara aprova o aumento do salário mínimo. Olha isso, a Câmara dos Deputados aprovou o valor do novo salário mínimo que impacta trabalhadores, aposentados, pensionistas, BPC Loas e beneficiários do INSS. Viu como é importante você prestar atenção nas informações? Vai afetar todos vocês, tá? Por quê? Porque recebem conforme o piso nacional. O valor aprovado, ele gerou uma grande surpresa na população e em muitos políticos que votaram contra a proposta. A queda no poder de compra do cidadão brasileiro, pessoal, é absurda. O seu salário acompanhou o aumento dos preços nos últimos anos? Seja bem sincero e deixe a sua resposta aqui nos comentários. Você acha que o seu salário acompanhou o aumento dos preços nos últimos anos? Sim ou não? Comenta aqui rapidinho, ajuda a gente nessa enquete, porque olha só, resumindo a inflação em uma imagem, pessoal. Nós estamos aqui resumindo a inflação de 94 a 2021 em uma imagem. O pão francês, ele era a unidade em 94 de 0,09 centavos. Não chegava a 10 centavos a unidade do pão francês. Agora, em 2021, ele custa, em média, R$16,80 o quilo. Olha só o arroz. O arroz, em 94, ele era 0,64 o quilo. Agora, pessoal, ele está em torno de R$5,99 o quilo. Isso é a média, tá? Porque tem lugares que é bem mais caro, igual São Paulo mesmo, é um lugar. Quanto que está a média do pão francês, do arroz e do filé mignon aí na sua cidade? Vai comentando aqui, comenta a sua cidade, o estado que você mora também. É importante, pessoal, vocês deixarem aqui nos comentários qual que é a cidade, o estado que vocês moram. Porque além dos benefícios federais, né? Você também pode ter direito, ou você, ou alguém da sua família, alguém que você conhece, pode ter direito a alguns benefícios locais. Mas como assim? Prefeitos e governadores, eles também têm autonomia e verba para criarem benefícios de transferência de renda municipal ou estadual. São os benefícios locais, né? E existem muitos. Eu já trouxe para vocês aqui, no caso de São Paulo, que incluiu aposentado, pensionista, beneficiários, no auxílio de seis parcelas de R$300. Eu trouxe para vocês, para quem perdeu alguém, alguém da família pela Covid-19, né? Que tem que ter renda de até três salários mínimos. Ou seja, eu trouxe para vocês isso daqui. É um auxílio estadual. Tem o auxílio de Santa Catarina, que também incluiu o BPC Loas, R$900 o auxílio. Também é um auxílio local, estadual, é para o pessoal de Santa Catarina. E eu sempre estou trazendo, porque conforme vocês deixam a cidade e o estado que vocês moram, eu vou atrás da informação, eu vejo o que dentro daquele estado e daquela cidade tem de benefício para o público do INSS, né? Que inclui o aposentado, o pensionista, o beneficiário da Previdência. E aí eu trago para vocês aqui no vídeo. Então é muito importante que vocês comentem de qual estado e cidade vocês falam aqui nos comentários. É rapidinho, registra aqui para nos ajudar a te ajudar com informação, tá? E olha só, pessoal, o arroz, então, a R$5,99 o quilo. E olha só o filé mignon, que era em 94, 6,80 o quilo. E agora em 2021, ele é R$56,99 o quilo, a média. Quanto que custa aí na sua cidade? A fonte aqui dessa comparação foi da Dizzy. E eu gostaria que você fosse bem sincero comigo, comentando se você acha, você acredita que o seu salário acompanhou o aumento dos preços nos últimos anos. Vamos dar força à sua opinião? É só você comentar, comenta aqui, porque eu vou mostrar para os políticos, olha só o que o aposentado falou sobre o salário dele. Se ele acha que acompanha o aumento dos preços ou não, vamos mostrar força, pessoal. É só você comentar. E o valor do salário mínimo ficará depois dessa decisão em R$1.147,00. Claro que isso daqui eles aprovaram na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para 2022, mas ainda tem que esperar a inflação fechar no final do ano, né? Claro que eles podem não considerar a inflação, que foi o que eles fizeram esse ano, né? O salário mínimo pela inflação do ano passado era para ser R$1.102,00, só que eles não fizeram isso e pagaram R$1.100,00, ou seja, abaixo da inflação, que é uma vergonha uma atitude dessa no país, né? Então, pessoal, o valor ele está agregado aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Que prevê os gastos que a União terá no próximo ano. Foi aprovado na Câmara e Senado na última semana. O novo valor ele representa um aumento apenas de R$47,00, uma vergonha, né, no Bolso dos Trabalhadores Brasileiros, representando um aumento de 4,3%, muito abaixo da inflação dos últimos 12 meses, né? Mais um ano estamos aí sem um aumento real. Aqui você consegue acompanhar a evolução do aumento do salário mínimo e o percentual real de aumento de maio de 2005 até o ano de 2021, conforme o próprio Ministério da Economia divulgou, né? Então, olha só como que vem sendo aí o aumento de salário, né, pessoal? Ou seja, janeiro e fevereiro tiveram zero aumento de acordo com a inflação, né? Não cobriu a inflação. E em 2019 teve 1,14%, muito abaixo da realidade de inflação. Então, assim, a gente vê que ele veio perdendo aí a força, né, dos anos pra cá, infelizmente. E eu gostaria que você comentasse, né, é falta de dinheiro isso, pessoal? Essa previsão que eles estão fazendo com o aumento do salário mínimo, que não chega a aumentar de verdade, né, é uma coisa simbólica, uma vergonha. Vocês acham que isso é falta de dinheiro? Sim ou não? Vai comentando aqui que eu quero saber sua opinião. Porque a previsão inicial de gastos de 5,7 bilhões de fundo partidário, os 2 bilhões com voto impresso, deixa mais claro que o dinheiro existe. Apenas as prioridades para o dinheiro é que não estão certas, não é verdade? Vocês concordam com a destinação do nosso dinheiro pro ano de 2022? Deixa aqui nos comentários, sim, eu concordo. Não, eu não concordo, porque é a voz do aposentado saindo ouvida aqui no canal Alô NSS, tá bom? E olha só, pessoal, para tudo, porque eu tenho um comunicado extremamente importante do auxílio emergencial para os beneficiários do INSS. O governo soltou esse comunicado, todo aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, preste atenção, porque você pode se prejudicar, tá bom? Olha só, no ano de 2020, chegou ao Brasil e ao mundo uma pandemia que assolou a todos e está assolando até agora, né? Com base nisso, pessoal, os governos criaram programas de distribuição de renda emergenciais, né? Para conter a queda da economia. E no Brasil, em especial, foi criado o programa auxílio emergencial, que inicialmente pagava parcela de 500 reais e, posteriormente, teve os valores reduzidos. Depois caiu para 300, agora está na média de 250, né? E muitos beneficiários do INSS acabaram recebendo benefício. E o INSS lançou uma nota oficial a respeito disso. Foi publicado no Diário Oficial da União, uma portaria que determina que aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que receberam indevidamente o auxílio emergencial devolvam os valores ao governo por meio de desconto feitos diretamente no pagamento do benefício previdenciário assistencial. Ou seja, pelas regras estabelecidas, o desconto será de, no máximo, 30% do benefício pago mensalmente pelo INSS. Contudo, o prazo para o início do desconto ainda não foi definido e o Ministério da Cidadania não informou quantas pessoas serão afetadas. Abre aspas. Os débitos serão apurados por competência de recebimento acumulado, corrigidos monetariamente pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do regime geral de previdência social, RGPS e lançados na forma de consignação automática. Fecha aspas. Isso é o que diz o texto dessa publicação do Diário Oficial da União, tá? E o débito, pessoal, ele será registrado no extrato de pagamento como desconto acumulação auxílio emergencial. Então, vocês que consultaram aí o extrato de vocês, alguém se identificou com essa mensagem lá no extrato? Pessoal, sim ou não? Vai comentando que a gente precisa saber se já começou esse desconto ou não para ajudar vocês, tá? Essa portaria publicada no Diário Oficial da União, ela informa ainda que caberá recurso quanto aos descontos automáticos no Conselho de Recurso da Previdência Social num prazo de até 30 dias corridos a contar do primeiro pagamento com desconto. Então, se agora você recebeu com esse desconto, você tem 30 dias para poder recorrer à decisão aí do governo, né? E poder ser ressarcido caso tenha sido um desconto errado. Porque é sistema, né, pessoal? Esse sistema pode errar, né? O programa do auxílio emergencial, ele determina que pessoas que têm emprego, carteira assinada ou que recebam algum benefício do governo, exceto o Bolsa Família. O Bolsa Família e o abono salarial são os únicos benefícios que permite receber o auxílio emergencial, né? O restante não tem direito ao benefício. São elegíveis para receber o benefício apenas famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário ter sido aprovado para receber o benefício em 2020, pois não houve nova fase de inscrições, né? Mesmo com a prorrogação. E no ano passado, o governo federal lançou um site para facilitar a devolução do auxílio emergencial. E no começo desse ano, 119.688 aposentados ou beneficiários do INSS foram notificados pelo governo para devolver parcelas do auxílio emergencial recebidas indevido. Então, 119 mil, pessoal. Quase 120 mil beneficiários da Previdência Social receberam indevidamente. Essas pessoas estão sendo notificadas e agora o INSS já comunicou que vai descontar o valor automático porque são as pessoas que não devolveram o auxílio emergencial pelo site. Então, se você se surpreender com o desconto pessoal na sua folha de pagamento, provavelmente pode ser isso. Se você não recebeu o auxílio, você tem como provar isso, né? Através do seu... do Caixa Tem, do site do governo do Portal da Transparência e aí você consegue recorrer pelo 135, tá? Que eles vão te auxiliar como que vai... que eles vão analisar seu caso, vai pedir as documentações de prova que você não recebeu e aí eles vão fazer a devolução para você caso tenha sido um desconto indevido. Se você tiver problemas com isso, deixa aqui nos comentários também que a gente vai te ajudar, tentar te ajudar indo atrás da informação e trazendo aqui para vocês a melhor orientação, tá? Então, tá aí. Informação importantíssima. Informação é poder, pessoal. Por isso que eu falo que vocês têm que assistir o vídeo até o final, por isso que eu peço sempre o joinha para vocês. O joinha é extremamente importante porque através dele o YouTube considera esse vídeo relevante e vai indicar ele a outros aposentados, pensionistas que precisam ter acesso à informação, pessoal. Informação é poder. Isso daqui a mídia não te traz. São coisas que estão na lei, que estão sendo publicadas no Diário Oficial da União, que para a mídia não é relevante trazer, né? Porque eles gostam só de tema polêmico. Então, fiquem de olho aqui, tá bom? Para a gente poder te ajudar. Mas, voltando aqui às notícias, eu gostaria antes que você deixasse o seu joinha. Eu estou vendo que tem pessoas nos assistindo que ainda não deixou o joinha, pessoal. Cadê o joinha no vídeo? Cadê o nosso like? Deixa o nosso like. Olha só quanta informação bacana a gente está aqui trazendo para te ajudar nesse início de semana. Contribui aí com o joinha, que ele é de graça, não custa nada. E você ajuda muito, não só a gente, a continuar firme trazendo conteúdo de utilidade pública e ajudando vocês nas lutas, como também ajuda outras pessoas a terem informação, né? Então, nos ajude aí, tá bom? Pessoal, olha só, charge do dia. Antes de eu trazer a notícia bombástica que eu falei para vocês, que a gente já começou a semana com surpresa, vão pegar todos vocês de surpresa aqui essas notícias que eu vou trazer a partir de agora. Mas, antes disso, eu gostaria de contribuir em nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só, né? Vocês acham que o Bolsonaro fez certo em se aliar com o Centrão? Ou vocês acham que esse tipo de acordo não deveria nem ser realizado? Pessoal, comenta aqui. Ó, deixa aqui para mim, né? Porque aqui os aliados dele, como vocês viram, né? Ele está tentando equilibrar aqui os militares com o Centrão. Ele tem esses dois lados, né? Está ali na corda bamba. Os dois ali vendo quem pesa mais, né? No caso dos objetivos dele. E eu gostaria de entender o que a população acha desses tipos de acordo que eles fazem, né? Então, assim, vocês acham que esse tipo de acordo deve existir? Ou isso tem que acabar no Brasil? Comenta aqui a sua opinião. Eu gostaria muito de entender porque a sua opinião para a gente importa demais, tá bom? E agora pagamentos, né, pessoal? Começou a semana. Junto com a nova semana vem novos pagamentos. E os pagamentos da semana vai do dia 2 ao dia 6 de agosto que se refere ao seu salário do benefício referente ao mês de julho, pessoal. Quem está recebendo hoje pessoal com benefícios até um salário mínimo está disponível aí para saque hoje, inclusive, para quem é NIS final 6. Lembrando que o NIS, pessoal, esse último número não é o dígito. Muita gente pega o número do dígito para considerar e olhar o calendário. O último número é o último número antes do dígito. O dígito é como se não existisse para fazer o calendário. É sempre o último número antes do dígito, tá bom? Muita gente não sabia dessa. Você sabia dessa? Comenta aqui, sim ou não, que eu quero saber. Sim, eu sabia do dígito ou não, eu não sabia do dígito para olhar o calendário. Eu quero saber quantas pessoas conhecem aqui essa informação porque direto eu vejo pessoas me agradecendo porque não sabia analisar dessa forma, né? E olha só, hoje o pessoal do NIS final 6 está recebendo o seu saque. Deu tudo certo com o pagamento de vocês, pessoal. Vou comentando aqui porque para eu te ajudar eu preciso saber se está tudo certo ou não, né? Amanhã, terça-feira, dia 3 de agosto, recebe o pessoal do NIS final 7. Na quarta-feira, dia 4, recebe o final NIS 8. Na quinta, dia 5, o pessoal do NIS final 9. Na sexta, dia 6, final NIS 0, né? Encerrando os pagamentos referentes ao salário de julho. O pessoal que recebe acima de um salário mínimo é o novo grupo que vai receber o salário do mês de julho e agora essa semana. Começando hoje com o NIS final 1 e 6. Amanhã, terça-feira, recebe o final NIS 2 e 7. Quarta-feira, recebe o NIS final 3 e 8. Quinta-feira, recebe o final NIS 4 e 9. E sexta-feira, encerra os pagamentos do mês de julho para o NIS final 5 e o NIS final 0 que recebam benefícios acima de um salário mínimo. E agora eu quero falar do 14º salário INSS. Chegamos a um momento extremamente importante em relação a esse projeto de lei que é o 14º salário INSS para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Os dois projetos existentes estão em um estágio mais avançado do que 2020 e nós possuímos um apoio maior de diversas instituições e também sindicatos nesse ano de 2020 que estão ajudando na luta e eu trago boas notícias para vocês em relação ao 14º. Antes eu gostaria de saber quem aí precisa do 14º salário, pessoal. Eu preciso que vocês comentem. Eu preciso do 14º salário. Por quê? Porque é a força, é a união de vocês que vai fazer o 14º acontecer ou não. Muitos falam, os políticos têm que liberar. Mas político só libera quando ele é pressionado. Nós vamos ou não vamos pressionar esses políticos? Pessoal, eles estão muito de boa lá, sentadinhos, comendo o caviar deles. Quem está passando necessidade é o povo. Então, quem não chora, não mama, pessoal. O Congresso retorna aos trabalhos dessa semana. Por isso que eu disse que essa semana é uma semana importantíssima para eles começarem colocando em pauta os projetos de prioridade. Nós precisamos convencê-los de que o 14º salário é uma prioridade para poder acontecer aí alguma votação. e o Congresso retorna aos trabalhos após duas semanas de recesso. E mais do que nunca, devemos colocar pressão nos parlamentares para a votação das pautas que interessam os aposentados e também pensionistas do INSS. Esse foi o único grupo que não foi beneficiado com nenhum benefício do governo durante a pandemia. Inclusive, você aposentado e pensionista, você chegou a receber algum benefício local, municipal, estadual? Comenta aqui se nessa pandemia teve alguma ajuda local. porque às vezes a gente não tem a ajuda do presidente, mas a gente tem a ajuda do governador ou do prefeito. É o seu caso, pessoal? Vai comentando aqui sim ou não que eu estou fazendo uma pesquisa para saber quem conseguiu alguma ajuda. Às vezes consegue cesta básica ou consegue benefícios igual São Paulo, igual Santa Catarina que está dando transferência de renda. Como que está aí na sua cidade e no seu estado? Vai comentando aqui que eu quero saber. E os políticos que defendem o 14º salário é aqui, deputado Pompeu de Matos que ele é o autor do projeto 4367 que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Pelo Pompeu de Matos o 14º salário deve ser pago a todos os aposentados pensionistas, auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio invalidez do Brasil. Esse pessoal deve pegar no final de ano segundo o projeto do Pompeu de Matos um valor do 14º que é o dobro do seu benefício limitado a 2.200 reais que é limitado a dois salários mínimos. Do outro lado temos aqui o senador Paulo Paim que ele é autor do projeto de lei 3657 de 2020 que também está em tramitação no Senado e segundo o projeto do senador Paulo Paim o 14º salário também deve ser pago ao mesmo grupo que é aposentados pensionistas, auxílio doença o pessoal do auxílio reclusão e auxílio invalidez porém não existe um limite tem que ser o valor exato do seu benefício e você recebendo em dobro como se fosse um 13º salário e nós precisamos de um maior apoio para aprovação nós precisamos muito pessoal do abono natalino para os aposentados e pensionistas do INSS ano que vem é eleição e chegou a hora de cobrarmos os políticos para dar andamento nesse projeto que é tão importante quanto maior o apoio maior as chances de que o 14º salário INSS entre na pauta de votação esperar até dezembro é tarde a luta tem que acontecer agora muita gente fala fale do 14º quando for aprovado pessoal mas o 14º só vai ser aprovado se a gente falar se a gente não falar não pressionar não cobrar não contar para todo mundo que existe esse projeto que ele está parado que ele precisa ganhar força iludido é quem pensa que vai receber o 14º dessa forma vai receber o 14º se a gente pressionar até acontecer então quem está junto comigo nessa luta deixa aqui nos comentários estamos juntos que eu quero saber e comentem pessoal porque eu vou mostrar essa semana já que eles estão votando de recesso eu já vou pegar esses comentários de vocês e eu vou apresentar os parlamentares eu vou falar olha não sou eu que estou pedindo são os aposentados eles precisam do 14º vamos dar força a eles porque aposentado e pensionista também vota e nós precisamos deixar isso muito claro para eles porque a preocupação deles são eleição pessoal infelizmente toda política é igual nesse sentido então não adianta direita e esquerda não importa o que existe é o beneficiário da previdência esse é o nosso objetivo ajudar vocês a conquistarem uma maior qualidade de vida benefícios melhores e ajuda e vocês estão precisando de ajuda então nós vamos ajudar vocês nessa luta pressionando o governo então eu preciso da ajuda de vocês comentando aqui agora comenta aqui nos comentários registra aqui para mim eu preciso do 14º salário eu quero ver quem está junto nessa luta para a gente fazer força porque senão eu vou mostrar só tem 10 comentários falando do 14º não vai adiantar nós precisamos mostrar cadê os 35 milhões de pessoas olha quantas pessoas estão assistindo esse vídeo agora se cada uma fizesse a sua parte deixasse aqui nos comentários eu apoio o 14º salário eu tenho certeza que a pressão seria muito maior e mais políticos iriam aparecer nessa semana ajudando a gente a pressionar o 14º tendo uma grande possibilidade dele ser aprovado para vocês nesse ano mas infelizmente não é todo mundo que comenta e aí isso daí acaba fazendo a nossa força diminuir mas não podemos desanimar quem apoia o 14º pessoal deixa aqui eu apoio o 14º é importante vocês fazerem isso todos os dias em todos os vídeos não podemos cansar nem desistir não é um momento de desanimar tá e se o 14º salário for pago vocês receberam a antecipação do 13º salário agora em maio a primeira parcela a segunda parcela do 13º foi paga em junho e o 14º se for aprovado vai ser pago em dezembro né a previsão é do dia 23 de dezembro a 7 de janeiro mas ele também pode ser antecipado primeira parcela para o mês 11 e a segunda no mês 12 igual foi o 13º dividido em duas partes tá isso pode acontecer também depende de vocês vocês preferem receber uma parcela única em dezembro ou vocês preferem receber duas parcelas 50% adiantado no mês 11 e 50% no mês 12 comenta aqui pra mim porque isso daí importa também porque aí a gente pode fazer nesse movimento já pedi pra eles pagarem em duas parcelas ao invés de uma ou em uma única parcela é o pagamento do jeito que vocês acharem melhor então vou comentando aqui vocês preferem parcela única ou em duas parcelas vão comentando aqui que a sua opinião é o que faz acontecer né e agora eu trago uma excelente notícia aos aposentados do INSS eu disse que tinha notícia boa né quem fica até o final pessoal recebe as notícias boas né quem não fica aí fica sem receber mais informação olha só essa grande vitória dos aposentados do INSS temos grandes novidades sobre o projeto que concede até três parcelas de mil e quinhentos para os aposentados do INSS que é dos detalhes do projeto 341 de 2021 que ele assegura aos trabalhadores aposentados né demitidos sem justa causa durante o estado de emergência de saúde pública o seguro desemprego recebe aí aposentados que foi demitido durante a pandemia sem justa causa né o benefício ele é limitado até mil e quinhentos reais então só os aposentados que ganham até mil e quinhentos seriam beneficiados e o número de parcelas do seguro desemprego que receberia está limitado a três parcelas de mil e quinhentos totalizando até quatro mil e quinhentos reais né e olha só que novidade incrível pessoal esse projeto teve um avanço importante no mês de julho então agosto agora é bem provável que ele possa ser aprovado nós estamos no prazo para colocarmos de emendas e o projeto avança cada vez mais as sessões vão retornar agora a partir do dia 3 de agosto e aí vamos acompanhar para ver se esse projeto entra e eu trago para vocês tá então notícia maravilhosa aí aos aposentados que foram demitidos vocês têm a chance de receber até quatro mil e quinhentos reais vamos torcer e apoiar esse projeto comenta aqui quem apoia o seguro desemprego para os aposentados demitidos sem justa causa na pandemia porque a gente sabe que infelizmente o aposentado ele acaba tendo aí uma desvantagem quando é para se recolocar no mercado de trabalho comparado a outras pessoas né infelizmente ainda o Brasil precisa melhorar muito na inclusão social e a gente está aqui para apoiar essa luta com vocês né e olha só a charada do dia o que é o que é qual é o alimento de três letras que quando você quebra vira o nome de duas mulheres a resposta é o ovo pessoal quando você quebra aparecem a Clara e a Gema o nome de duas mulheres tá aí resposta da charada do dia enviada por Elton Junges escrito do canal Aula INSS Elton um beijo um abraço para você obrigada pelo envio da charada comenta aqui se você acertou se você errou se você quer ver sua charada aqui no canal faça igual o Elton deixa ela aqui nos comentários lembrando que como a gente recebe muitos comentários é importante você sempre começar sua mensagem com a palavra charada e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem que você colocou a charada porque sem resposta não tem como o inscrito do canal saber se acertou ou errou tá bom você acertou ou você errou essa charada deixa aqui pessoal esse é o vídeo de hoje eu me despeço de vocês nessa manhã muito obrigada foi muito bom a companhia de vocês nessa manhã de segunda-feira uma semana produtiva a todos vocês abençoada e fiquem ligados no canal porque como hoje está acontecendo aí o primeiro dia da semana tá todo mundo voltando do recesso lá no congresso mais novidades estão chegando e aí eu trago um resumo no vídeo da tarde hoje pra vocês então fiquem ligados no canal se inscreva se não é inscrito curte o vídeo não esqueça e compartilha tá bom um beijo e eu espero vocês no próximo vídeo até lá tchau tchau tchau